Música O vereador Capitão Neves esteve visitando o Centro de Integração da Criança e Adolescente, o SIM, que é mantido pelo Lions Club Tupan Curumim. Durante a visita, o vereador conheceu as instalações e os projetos mantidos pela instituição e conversou com profissionais que atuam diretamente na entidade. A reportagem tem imagens do cinegrafista Claudemir Lima. O SIM, Centro de Integração da Criança e Adolescente, existe há 41 anos e oferece uma série de atividades para assistidos com idade entre 6 e 15 anos. Mantido pelo Lions Club Tupan Curumim, atende 78 crianças com projetos educacionais, esportivos, culturais e sociais. Para conhecer um pouco mais este trabalho, o vereador Capitão Neves visitou a instituição, acompanhado do presidente, profissionais e monitores da entidade. Nós atualmente estamos atendendo 78 crianças, temos vários projetos, nós temos capoeira, futebol, informática, atividade pedagógica, vários projetos que complementam o dia das crianças aqui. Depois que ele chega aqui, do tempo todo, ele sai a atividade. Nós temos o Lions, que é o mantenedor, que é uma das nossas principais fontes de renda, que todas as promoções do Lions, os dinheiros, são todos voltados para a entidade. Então aqui, nós complementamos com essas verbas que a gente recebe das outras. A cidade, sim, a comunidade, as empresas também nos ajudam muito aqui. Geisa é psicóloga e atua diariamente junto aos adolescentes. Ela relata que as ações de convivência e fortalecimento de vínculos são essenciais. Ela diz também que, além dos adolescentes, pais e familiares são inseridos nos projetos. Sim, nós trabalhamos com crianças e adolescentes de 6 a 15 anos, e além de todos esses projetos que já foram relatados pelo nosso presidente, nós trabalhamos com o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, de acordo com a assistência social. E tudo isso é fundamental para o crescimento pessoal, social e formação de caráter dessas crianças e adolescentes. Essas crianças que estão aqui, esses adolescentes, se não estivessem aqui no projeto, provavelmente estariam na rua. Então aqui eles estão aprendendo, algo está sendo acrescentado na vida dessas crianças, desses adolescentes e das suas famílias. Porque nós trabalhamos também com as famílias dessas crianças e desses adolescentes. O futebol, esporte tradicional brasileiro, tem lugar garantido entre as crianças, que diariamente praticam atividade. Mas a capoeira, mistura de dança, jogo e luta, foi outra maneira escolhida para incentivar a prática esportiva, educacional e cultural, além de exercitar a cidadania. Brasileira, mas de raízes culturais africana, a capoeira não deixa ninguém parado. Em primeiro lugar, a disciplina, a gente disciplina muito a parte, trabalha a parte esportiva também, competições com crianças, onde acaba estimulando, diminuindo a agressividade entre eles mesmo, proporcionando a harmonia do jogo, da música, as competições estimulando. E o foco principal nosso, que são as competições. Todos podem participar, a gente trabalha muito, coordenação motora da criança, a parte física, técnica, a parte da elasticidade da capoeira, que é a parte de flexibilidade, essas coisas, trabalha bastante também. Já faz três anos a equipe aqui, é um dos núcleos mais avançados que eu tenho na cidade aqui. E aqui já tem uma trincampeã com 10 anos de idade, que é a Tayla. Tem a Larissa, vice-campeã estadual, Giovanni, vice-campeã estadual. E assim, eu acho que o pessoal da cidade não sabe disso. Após visitar a entidade, o vereador Capitão Neves avaliou o trabalho prestado como um dos mais importantes do Brasil, pois trabalha em uma faixa etária em que adolescentes estão buscando fortalecer o caráter e adquirindo noções de cidadania. Nós fizemos uma moção para o Lions Clube Curumi, e acompanhamos a realização do chá colonial, todo mundo fala em Tupan do chá colonial do Lions, então nós juntamos, fizemos a moção, agora estamos conhecendo onde são aplicados os recursos que são arrecadados no chá colonial. Então, às vezes, muita gente, esta vinda aqui a nossa é uma forma de dizer a todas as pessoas que colaboraram com o Lions Clube Curumi, na realização do chá colonial, de saber que a sua doação, tudo aquilo que foi feito, está sendo aplicado em um trabalho super importante, um trabalho social, onde envolve o nosso jovem de 6 a 15 anos, da nossa comunidade, e mostrar que o Centro Integrado Menor, que é sustentado pelo nosso Lions Clube Curumi, faz um trabalho de qualidade e de excelência na área social. Então, parabenizo aqui o nosso presidente Maurício, a Geisa, todos os funcionários do Sinha, todos os integrantes do Lions, a gente vê a satisfação dessa criança que participa deste trabalho, com certeza, nós vamos ver isso nos pais, é um orgulho estarmos aqui como vereador reprentando o povo do Tupã, levando a informação e mostrando. É fundamental para o crescimento dessas crianças, como já disse para você, e para esses adolescentes, é um ganho pessoal sem tamanho, e incalculável. Para mim, aqui, uma criança dentro da Capoeira, uma criança fora da rua, longe da droga, longe de tudo. Então, para mim, assim, eu me sinto realizado pelo fato de estar tirando essas crianças do mundo da droga, às vezes fazendo uma coisa errada, estar na rua sem fazer nada, estar dando projeto, estar fazendo atividade e estou encaminhando para o esporte, estou formando caráter e futuros cidadãos aí. Quando você está aqui e você vê que você atende essas pessoas, essas crianças aqui, que eles saem daqui, com uma noção bem melhor, que muitas vezes os pais que precisam trabalhar não teriam com quem deixar, e os pais ficam tranquilos, saberem que estão bem cuidadosos dos seus filhos aqui. E os companheiros do Lions realmente não medem esforço para que isso aqui cada vez mais melhore. Então, o nosso objetivo é todo ano estar incrementando, melhorando as atividades aqui do SIN. E colocar à disposição da comunidade, de um modo geral, quem quiser vir conhecer a entidade, a cidade está de portas abertas. É muito bonito para se ver, nós temos um local muito gostoso, então, se a comunidade quiser vir visitar, conhecer o nosso projeto, está de portas abertas. O SIN, assim como tantas entidades de Tupã, são cerca de 30 entidades, prestam um grande serviço à nossa comunidade. O SIN é mantido pelo Lions, que realiza eventos e o recurso é destinado às ações do SIN. O SIN atende crianças e adolescentes. Tem entidades para adultos, para pessoas com deficiência, para idosos, todos os tipos de atendimento são oferecidos em Tupã. Então, o SIN é uma entidade que, há 41 anos, presta um bom serviço à nossa comunidade. O Poupa Tempo Unidade de Tupã completou, neste domingo, dia 27 de agosto, um ano de atendimento aos cidadãos em Tupã e também na região. Neste período, o posto já realizou mais de 160 mil atendimentos. É isso mesmo. Por mês, dá uma média de 12 mil serviços que são prestados à cidade. Confiram. O Poupa Tempo de Tupã completou, neste domingo, dia 27 de agosto, um ano de atendimento em Tupã, em região. O posto já realizou mais de 160 mil atendimentos durante o período. Por mês, representa cerca de 12 mil serviços prestados na unidade. Entre os órgãos com maior procura estão o DETRAN, com 84 mil atendimentos, como licenciamento de veículos e carteira nacional de habilitação. O E-Poupa Tempo para Serviços Públicos via Internet, com 16 mil solicitações. E o Instituto de Identificação responsável pela carteira de identidade e atestado de antecedentes criminais, com 11 mil emissões. O Poupa Tempo conta também com um correspondente bancário para pagamento de taxas. Em pesquisa realizada pela empresa Praxian no ano de 2016, em todo o estado, o Poupa Tempo foi aprovado por 100% dos usuários. Um dos motivos pela ótima avaliação do Poupa Tempo Tupã se deve ao agendamento prévio de atendimento, evitando filas. O Poupa Tempo de Tupã fica na rua Tabajaras, número 400, esquina com a rua Aimorés. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, e aos sábados, das 8 às 12 horas. O Poupa Tempo mostra que o estado pode ser eficiente. É um órgão do governo do estado, construído, edificado, mantido com recursos do contribuinte, e é devolvido em qualidade à população. Você procura o Poupa Tempo, o seu atendimento, se não é feito na hora, ele é agendado, lá falam todos os documentos que você precisa levar, de que maneira, qual taxa recolher, e você tem um atendimento de qualidade. Você tem lugar para sentar, o espaço é arejado, os atendentes são treinados, e o atendimento é de qualidade. O seu documento é entregue a você na data marcada, então mostra que quando o estado quer, ele é eficiente. E aí está devolvendo ao cidadão o dinheiro que ele paga em impostos no serviço de qualidade. E a população sabe reconhecer, muitas vezes dizem que a população só reclama, mas quando o serviço é de qualidade, a população reconhece. Vocês viram aí uma pesquisa feita por um instituto, mostrou que a população aprova o serviço do Poupa Tempo, porque ele respeita o cidadão, ele não deixa a pessoa na fila, não faz com que a pessoa espere muitos dias, ele trata com a realidade, fala daqui a tantos dias, você volta a buscar o seu documento, te dá um protocolo, e no dia marcado você vai lá, você é bem atendido e pega o seu documento. Esse exemplo pode ser levado para vários tipos de atendimento feito à população. E não é só a demanda, dizer que tem muita gente e não consegue atender. Vocês viram aí, 12 mil atendimentos ao mês, e mesmo assim consegue atender as pessoas com qualidade. Então muitas vezes, o serviço prestado de qualidade depende de quem presta o serviço e da fiscalização do próprio governo e também da sociedade. Então o exemplo do Poupa Tempo deveria servir para todos os órgãos que atendem os populares em nossa cidade. As vagas de emprego disponíveis no PAT, posto de atendimento ao trabalhador de Tupã, para hoje são Uma vaga para operador de empilhadeira, ambos os sexos, com experiência. Uma vaga para motorista de comboio, sexo masculino, com experiência e curso específico. Uma vaga para auxiliar de contabilidade, ambos os sexos, está cursando ou ser formado em ciências contábeis. Uma vaga para cozinheiro, ambos os sexos, com experiência, disponibilidade de horário. Uma vaga para instalador de antenas, sexo masculino, ensino médio completo, com experiência. Uma vaga para torneiro mecânico, sexo masculino, com experiência. E uma vaga para analista de laboratório, ambos os sexos, com o registro do conselho. Para conferir as vagas disponíveis, basta ir até o PAT de Tupã, na Avenida Tapuias, 907. O PAT atende de segunda a sexta-feira, das 7h30 até as 11h30, e das 13h até as 17h. O telefone do PAT é o 3496-4038. Previsão do tempo. Vamos agora à previsão do tempo para Tupã e para a nossa região. Música Olá, Rogério. O clima nesta terça-feira para Tupã e região é de sol o dia todo, sem nuvens no céu. À noite, o tempo permanecerá aberto ainda sem nuvens. Máxima de 33, com a mínima de 18 graus. Já na cidade de Marília, o predomínio é de sol, com algumas nuvens logo pela manhã, e não há possibilidade para chuva. Máxima de 31, com a mínima de 15 graus. E em Presidente Prudente, o clima não será diferente. O dia é de sol, com uma temperatura agradável e não chove. Máxima de 33, com a mínima de 19 graus. E eu fico por aqui e volto amanhã com mais informações sobre o tempo. Espero vocês. Até lá! Voltaremos amanhã com mais informações sobre o tempo. E assim, com a previsão do tempo, nós encerramos esta edição do TV Câmara Informa. Lembramos que as sessões desta legislatura você acompanha pela TV Câmara ao vivo e também pela internet. Todas as segundas-feiras, sempre às 8 horas da noite. Você está na TV Câmara de Tupã, um canal a serviço da população. Obrigado pela sua companhia e até amanhã com mais informações. Tchau!